E aí E aí Não é nada, meu papo, nem não Não brinham só o neném caixa É Aí Depois a tia brinca de bola com você, tá? Tá bom? Deixa a tia rapar aqui rapidinho Brinca, tá bom? Tá bom, né? Não vem, tá molhado, não vem, tá sujo Olha, olha Não, não, não Olha, 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 correndo tudo de lado Tá sujo, ó Não, não pode Vai molhar a velhinha Não pode, porque eu queria molho Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Não, não é só Vai jogar na água Vai jogar na água Agora Vai jogar na água Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau. 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 Peraí, deixa a tia. Azul. 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 Vermelho. E branco. Vai pegar a bola? Pega a bola. o dano o dano do titia o dano do barulho o dano do Neon vence na cabeça do Neon o dano do barulho Mãe, eu matei Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe Cadê a bola do neto? Cadê? 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 Tchau. 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 Vai. Obrigado. 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 Olha aqui gente, eu estou limpando, olha quem está aqui querem brincar, olha aqui. O peso da hora que eu estou limpando ele está em cima, em cima, quer brincar, não quer Neto, quer brincar com a tia, quer, quer brincar com a titia. Quem quer brincar? Olha aqui titia, olha, cadê o carro? Cadê o carro do Neto? 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 Olha isso gente, ela é minha novelagem. E ela leme todas. Ele leme e dá para nós. Tá gostoso meu bem? Tá não? É uma suquinha por cima. Olha que ela está passando na orelha. Cadê o carro do Neto? É aparelho no ouvido? Não é fazer graça não, é assim mesmo que conta. Tá gostosa? É minha? Dá uma com a mamãe? Dá uma com a mamãe? Pega uma aí, não, lá. Pega uma lá. Pega uma aí com a mamãe. Pega uma aí com a mamãe. Pega uma aí com a mamãe. Qual? Que não babada. Pega mais uma. Acho que eu vou lheber mais uma. Outra acabou doce. Tá. Obrigado meu amor. Obrigado. Vai lá lheber a sua.